Agora as semifinais do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória no estádio Barradão. Ramon chuta fraco, o goleiro Jean fala e a bola entra, Vitória 1 a 0. No segundo tempo vem a chuva e vem o Neizinho, isso mesmo, Neizinho toca pra Jackson que chuta na trave. Neizinho pega o rebote e empata para o Bahia, 1 a 1. Novamente Ramon, desta vez de cabeça, coloca o Vitória na frente. É o décimo nono gol dele, artilheiro isolado no Campeonato Baiano. Lima de falta, empata a partida e define o placar. Final, Bahia 2, Vitória também 2.